Tutorial de sedução Olhe nos olhos 1, 2, 3 Desvia o olhar Mexa no cabelo Agora cheira Cheira mais forte Coloque um dedo na boca Olhe pra pessoa Tire o dedo da boca Coloque outro dedo na boca Não dois dedos Ou outro dedo da outra mão Olhe pra baixo Olhe de novo Olhe pra baixo de novo Coce o mamelo esquerdo Olhe pra pessoa Peça desculpas por isso Dê uma risada Sem mostrar tanto os dentes Agora Manda um beijo E finge que foi pra pessoa de trás Depois ri Não, peraí Você tá fazendo tudo errado E aí E aí A CIDADE NO BRASIL